Foi tudo que eu não queria ser Fiz o que eu não pensei fazer Perdi você e muito de mim Fui Por mais que eu tente esconder Alguém que não se precisa ter Perdi você e mais Do que posso imaginar Quando joguei Eu arrisquei O que não havia pra jogar Sei que eu errei Agora eu sei E por causa desse engano Eu paguei e fiquei só Fui Ontem o que hoje eu já não sou Isso não muda o que passou Perdi você Eu não sei Eu não sei Sei que eu errei, agora eu sei E por causa desse engano Eu paguei e fiquei só Perdi você Quando joguei, eu arrisguei O que não havia pra jogar Sei que eu errei, agora eu sei E por causa desse engano eu paguei Quando joguei, eu arrisguei O que não havia pra jogar Sei que eu errei, agora eu sei E por causa desse engano eu paguei Quando joguei, eu arrisguei Sei que eu errei, agora eu sei E porque eu paguei Sei que eu errei, agora eu sei Sei que eu errei, agora eu sei E aí E aí E aí